Fala galerinha ligada aqui no blog do Fute Rock, estamos aqui hoje pessoal com mais um vídeo de PES 2019 e hoje galera vamos aí para mais uma estreia no canal, dessa vez quem vai estrear aí é o Ricardo Goulart no time do Palmeiras pessoal, mais recente contratação aqui do Verdão essa semana e como já é de costume aqui no canal a gente faz essa estreia das principais contratações aí né pessoal essa estreia aqui é bem legal porque a gente analisa não só o reforço do time mas também como vai ficar o time aqui dentro do jogo né para quem curte aí jogar com os times brasileiros pessoal Ricardo Goulart aí foi uma bela contratação no Palmeiras contratação por empréstimo né galera, aquela contratação meio xing-ling né veio mas não veio né mas o Ricardo Goulart aí é um grande jogador aqui dentro do jogo pessoal é um jogador bem versátil e eu acho aí que vai ajudar muito aí a galera que gosta de jogar campeonato brasileiro, que gosta de jogar aí com o time do Palmeiras pessoal vamos lá então, vamos para a treta, para quem está aí deixa aquele like e vamos lá enfrentar o Corinthians meu amigo é velho, a gente já estreia no caos aqui enfrentando o time do Corinthians galera toda que está assistindo aí compartilhe também e os palmeirenses de plantão, um abração aí para todo mundo eu que já fui campeão mundial com o Palmeiras aqui no P19 então não venha encher meu saco que o Palmeiras não tem mais mundial que eu ganhei velho vamos lá, está ali o goleiro Everton no gol creio eu que vai ser titular essa temporada o Everton né e vamos lá galera, vamos ver aí como é que fica Ricardo Goulart no time do Palmeiras né eu formei a dupla de ataque com ele e o Deverson tá pessoal eu acho que o Deverson deve revezar aí com o Borja nessa temporada Dudu e o Scarpa pelas laterais do campo o Lucas Lima ali pelo meio, o Armando e o Felipe Melo não sei se fica ainda no time do Palmeiras mas o Felipe Melo ali protegendo a frente da zaga pessoal está aí o Corinthians e vamos lá para Ricardo Goulart estreando aqui com a camisa do Porcão, vamos que vamos começa a partida Marcos Rocha que também já foi contratado por inteiro pelo Palmeiras né, estava emprestado olha a jogada aqui do Corinthians geralmente os jogos de estreia não estão sendo tão fáceis não galera, olha aí ó olha aí, vem o Corinthians e já chuta a primeira ali para a defesa do Everton vamos lá, já começa a pegada aqui a partida é aquela estreia assim que não dá nem para o cara se acostumar olha ele aí ó Ricardo Goulart já pega a bola, toca ali para o Deverson Deverson segurou tocou de volta aqui para o Ricardo Goulart, olha ele tem uma boa movimentação pessoal e dá para montar, o time do Palmeiras sinceramente dá para montar de qualquer jeito né porque tem zagueiro, tem meio campo, tem ponta né, tem centroavante é um time assim que tem um elenco absurdo, o time do Palmeiras pelo menos aqui dentro do PES né galera, vamos lá Ricardo Goulart ali já fez a tabela com o Deverson ia tentando entrar, a zagueirada do Corinthians já vem na marcação, vamos lá toca atrás aqui Lucas Lima Ricardo Goulart tentou tabelar por aqui lá vem tocou de volta ali com o Deverson de calcanhar jogadaça velho, vamos lá eu posicionei o Deverson na direita tá galera e o Goulart aqui na esquerda que o Deverson é canhoto né, então melhora para ele aí a finalização vai bater esse canteio ali o Dudu foi para a bola ali o Dudu, Felipe Melo dentro da área para cabecear ali o Cássio fazer a defesa time do Corinthians jogando ali a mentalidade vermelha hein tá com faca no dente ali o Coringão velho, vamos lá vem para cima Jadson Palmeiras aí o atual campeão brasileiro vai ter vai ter times bons para enfrentar nessa temporada né o time do Palmeiras, vamos lá galera tá se reforçando bem aqui olha o Palmeiras, toca a bola Ricardo Goulart, olha aí galera como é um jogador bom né ele sai ele sai do ataque ele vem para se movimentar jogador que toca bem a bola finaliza bem jogadoraço velho vamos lá toca aqui atrás pena que a Konami demora né 50 mil anos para atualizar o jogo né e os times brasileiros parece que atualiza mais devagar ainda né vamos lá toca a bola por aqui olha o time do Corinthians chegando falhou muito a zaga Everton Minha mãe que que esse zagueiro aprontou velho vamos lá vem para cima ali o Corinthians Gustavo Gomes faz ali o desarme Ricardo Goulart tocou a bola vem na jogada aqui o Lucas Lima tem campo para seguir o Lucas Lima tocou Ricardo Goulart Deverson jogou pela lateral bateu o Deverson defesa ali do Cássio tá um clássico bom aqui hein galera vamos lá para quem está assistindo aí tira a mão do pingolinho meu filho meta aquele like vamos que vamos chutou por ali o Cássio faz a defesa Dudu bate o escanteio ali Dudu a escorada nossa que defesa do Cássio Ricardo Goulart na cara do gol perdeu que defesa ali do Cássio olha a jogada Lucas Lima para fora ali bateu bateu meio sem ângulo ali Lucas Lima tinha espaço até para para fazer uma coisa mas que presta né galera um chute de churrasco para fora torcida do Palmeiras já fica ali felicíssima com esse chute vamos lá bate para frente ali o Cássio Luan já tenta escorar de cabeça ali o Luan viu o Corinthians galera toda que estiver assistindo aí também pode dar sugestões aí de contratação de contratação hein galera manda nos comentários aí contratação boa aí qualquer time que for aí eu faço aqui no canal a estreia do jogador vamos lá tenta o passe ali Felipe Melo minha mãe do céu não era aí que era para lançar não viu filho era para lançar para o Ricardo Goulart que estava entrando esse jogo aqui está meio biruta né galera depois que atualizaram olha está um festival de passe que nem o nariz né cara está um negócio estranho Konami como sempre atualizando o jogo assim aquele serviço sabe quando você você tem um trabalho para entregar na escola e está no dia de entregar você não fez ainda e você faz correndo que nem o nariz velho só para dizer que fez é Konami atualizando o jogo ela vai lá ela marca atualização para o dia 20 é dia 19 meia noite ela começa a trabalhar na atualização aí fica essa porcaria que a gente já está acostumado né velho vamos lá vem no passe ali o time do Corinthians toca a bola aqui pela lateral Ralf olha o Dudu tocou aqui no meio Everton Dudu que foi aí o craque do Brasileirão tentou a jogada ali o Deverson não conseguiu nada ali o Deverson tocou de lado olha a jogada Corinthians aqui toca na frente da área do Palmeiras vamos lá Diogo Barbosa sai correndo toca a bola Dudu Lucas Lima volta ali atrás Felipe Melo Lucas Lima Ricardo Goulart tentou o passe mas o Deverson meu pai do céu corre um pouquinho para ajudar o time pelo amor de Deus olha a jogada ali do Corinthians Gustavo Gomes joga muito tocou a bola olha o Deverson devolveu ali para o Ricardo Goulart a zagueirada do Corinthians está com tudo no jogo e vem no passe voltou aqui vamos lá Marcos Rocha vem trazendo ele tocou ali para o Ricardo Goulart vai tentando fazer a jogada está cercado pela zaga Marcos Rocha dentro da área ali o Lucas Lima os jogadores do Palmeiras em vez de aproximar eles afastam velho eu fico louco com isso cara vamos lá ai meu Deus do céu ai ai você está ali dentro da área cercado do zagueiro o jogador ele vai vir perto ele vai embora vamos lá toca a bola por aqui e vem para cima o Corinthians na jogada ali pelo meio Marcos Rocha tabelou fica com a bola aqui o Everton e vem no passe errou a jogada ali Ricardo Goulart recupera marcação em cima dele não conseguiu sair jogando não toca a bola ali para Dudu vamos lá devolveu e rapaz olha as pichotada da zaga vamos lá zagueirada está trombando canela ali toca a bola aqui o Felipe Melo Deverson olha ai é a jogada é a jogada o cara não corre meu Deus do céu vamos lá velho que que é isso meu amigo as férias acabou tem que correr mais ai olha o Ricardo Goulart tocou Deverson velho nunca critiquei 1 a 0 faz o gol olha o Palmeiras Deverson o passe do Ricardo Goulart hein galera não fez o gol mas conseguiu dar assistência belíssima jogada do Palmeiras no contra-ataque olha lá roubada de bola o passe do Dudu Ricardo Goulart olha aí o que eu estou falando toca muito bem a bola movimenta bastante é um jogador muito legal aqui dentro do passe galera muito bom mesmo jogador espero que eu consiga contratar ele na minha Master League o Ricardo Goulart joga muito vai mudando o time ali o Corinthians e o Palmeiras finalmente abre o placar no finzinho do jogo 79 minutos vamos lá vai vir com tudo agora o time do Corinthians a torcida já começa a jogar pedra no campo vamos que vamos Fagner na jogadinha pela lateral Gustavo Gomes tocou por cima que defesa ali do goleiro vamos lá a zaga parou meu Deus do céu a zaga para velho e o Jadson empata o jogo fala a verdade galera olha aí meu Deus olha cabeçada do goleiro o zagueiro em vez de correr em direção a bola ele corre para onde a bola não está velho olha lá olha lá confundeu a bola com o Jabuti eu acho olha aí o cara vai de correr mano olha a bola sem ninguém aqui esse camisa 6 Diogo Barbosa vai de correr na bola não deixa a bola voltar para o cara né meu Deus do céu empata o jogo ali o Corinthians vamos lá Ricardo Goulart Ricardo Goulart entrou aqui o Dudu está aberto o jogo ainda Dudu voltou Ricardo Goulart ficou com ela bateu na trave não é possível vamos lá tocou de volta a zaga ali pegou na pegou a bola ali no zagueiro do Corinthians contra ataque do Corinthians vamos lá vem para cima aqui o Felipe Melo na marcação o time do Corinthians na raça que consegue empatar o jogo olha a jogada pela lateral vem para cima ali o Corinthians no chute a defesa do goleiro para fora fim de jogo ufa velho empata a partida aqui o Corinthians jogão né galera infelizmente aí o Corinthians acordou depois do gol e deu para ver que Ricardo Goulart vem realmente para ajudar muito o time do Palmeiras não só na na vida real mas também aqui no PES é um ótimo jogador viu galera nota 7,5 ali para ele o Deverson também tirou 7,5 não concordo muito mais tá bom né o Corinthians também com o Jadson ali 7,5 e essa foi a estreia aí do Ricardo Goulart galera infelizmente não consegui ganhar mas aqui no Fute Rock é assim meu amigo não tem videozinha editado não velho valeu galera um abração e em breve mais estreias aqui no canal vida longa ao Fute Rock fui